E então vos ouvi fazer este vídeo para vos poder dar algumas dicas para vocês conseguirem através da astrologia fazerem engates, ok? Agora, o que é que eu vos quero dizer? Este vídeo não é para falar sobre amor, ok? Não é para falar sobre relacionamentos amorosos, nada de coisa de durabilidade. Nós estamos apenas a fazer constatações em relação aos signos, em relação às energias dos signos de cada pessoa ou da pessoa que vocês querem engatar, de forma que vocês possam ter algum género de contacto com essa pessoa. Pode vir a dar um relacionamento amoroso, pode não, pode vir simplesmente a dar uma amizade ou pode até vir a dar cá. No entanto, em vez de vocês estarem a tirar a barra à parede com mensagens como Olá, tudo bem? Ou então simplesmente Olá e a gente fica a olhar para aquilo e diz assim. E mais alguma coisa para dizer, hello, quem és tu, o que é que tu fazes? Queres alguma coisa para me dar? Queres saber alguma coisa sobre mim? Esse género de situações, para vocês não terem estes erros, eu vou vos dar algumas dicas em relação aos signos. Mais uma vez, os problemas têm muito importante. E isto é uma visão geral em relação aos signos. Se vocês estiverem realmente interessados numa pessoa, se vocês quiserem saber alguma coisa específica sobre aquela pessoa, se ela é a pessoa que vocês acham que poderá ter dedicado, etc, etc. Então, convém vocês verem o mapa da pessoa, ok? Com todas as situações. Vamos ver onde está o Vênus, onde está Mercúrio, onde está Marte, etc, etc, etc. Está o Sol, todas as coisas são importantes para nós conseguimos perceber mais sobre aquela pessoa. Mas isso é se vocês já querem dar um segundo passo. O primeiro passo, este do engato, é só isto. Outra coisa importante que eu também vos quero dizer. Em termos de relacionamentos, nós atraímos para nós aquilo que nós precisamos para crescer. Se, por exemplo, eu sou do signo balança, se eu estou muito na área negativa do balança, se eu estou muito dependente das pessoas que estou à espera do príncipe encantado que me vai fazer feliz, é claro que eu vou apanhar na frente uma pessoa que não vai ser nada assim, que é por ver se eu aprendo, ok? E vice-versa, ok? Por isso, aquilo que eu vos quero explicar e o que eu vos quero fazer ver é que nós atraímos para nós, às vezes, pessoas que não têm nada a ver connosco, nós temos que aprender alguma coisa com elas. No momento em que nós começamos a atrair para nós pessoas que já são mais de acordo com a nossa personalidade, com a qual nós não nos temos que chatear tanto, então significa que nós já aprendemos alguma coisa, já evoluímos alguma coisa, normalmente demoram uns aninhos até isso acontecer e, portanto, estamos bem, ok? Mas, mais ou menos eu vos digo, isto é uma visão apenas geral para engato, não é para relacionamentos morais muito importantes, é para engato. Ok, posto então a introdução, vamos começar. A nível de signos, e vocês podem ver qual é a data de nascimento da pessoa no Facebook e depois entram no Google e escrevem datas dos signos e vai-vos aparecer qual é o signo correspondente à data daquela pessoa, ok? Então, a nível dos signos, nós temos três, quatro tipos de signos, chama-se os elementos, ok? Cada signo, em cada três signos encaixa-se num elemento. Nós temos o elemento de fogo, o elemento de terra, o elemento de água e o elemento de ar. E assim é muito mais fácil para vocês conseguirem compreender. Ok, vamos começar com o elemento de ar. Um dos signos que corresponde ao elemento de ar é o aquário. E o aquário é um signo que inicia a 21 de janeiro e termina a 19 de fevereiro. Portanto, mas isso vocês depois veem no Google também. O que acontece? Se vocês querem engatar uma pessoa que seja aquário, a palavra-chave que tem que estar dentro da vossa cabeça é liberdade. Liberdade, pura e simplesmente. Não dá passar a mandar mensagens de toda a hora, perguntar como é que estás, já comestes, já jantaste, já não sei o que é que a pessoa passa-se, ok? Tantos dias, liberdade. Põe a mensagem e depois não estejam à espera que a pessoa responda. Um dia, quando ela responder, ah, fixe, ok, olha, correio, continua a falar. Falem sobre coisas interessantes, coisas futuristas. Coloquem-se no futuro, né? Tipo, daqui a 500 anos, aquele mundo dos marcianos, pronto, ok, é isso. Estamos num tipo, não é tipo extraterrestres, mas quase assim do gênero, ok? Aqui onde existe igualdade entre as pessoas, onde existe fraternidade, onde existe humanidade. Portanto, todas essas situações de futurismo, estas pessoas estão interessadas. Tecnologias, questões que sejam ligadas com algo do original, fora do comum, fora do vulgar. A Wersom, como dizem os ingleses, está bom, é para aqui, para estes signos, ok? Lembrem-se, este é um signo de A, e os signos de A são signos intelectuais, mente, ideias. Portanto, tudo que vocês possam fazer para mexer com as ideias desta pessoa, para trazer coisas novas à coisa desta pessoa, excelente, ela vai adorar, ok? O mesmo se passa com os balanças. Os balanças também gostam de, também são um signo de A, e também gostam de coisas que sejam ligadas com algo que seja mais intelectual, ok? O balanço também gosta muito de elogios, ok? O balanço gosta de sentir, gosta de sentir que outra pessoa gosta dele, ok? No entanto, vocês não podem passar a vida a dizer que ela é bonita, ou que ela é bonita, e que tem um corpo jeitoso, e que a roupa era gira e tal, não vale a pena, porque depois, quando vocês começam a repetir muito, já começa a cansar, ok? Portanto, coisas que estimulem o lado intelectual do balanço também é interessante. Coisas artísticas, belas, música, dança, tudo que tem a ver com harmonia. Balança é regido por Vênus, Vênus tem a ver com o amor, portanto, coisas que sejam harmoniosas, que tenham a ver com o lado artístico, digamos assim, excelente. Podem mandar imagens, filmes, vídeos, coisas assim que sejam giras, frases, assim, aquelas frases todas giras, coisa assim que seja a fugir para o romântico, mas também bastante intelectual, ok? Nada fútil, se for muito fútil, os balanças não gostam. Os balanças são de 24 de setembro até 23 de outubro, ok? A seguir, o terceiro signo de ar é Gémeos. E Gémeos, este sim, este tem a ver com uma comunicação, tem a ver com uma curiosidade, tem a ver com um grande estímulo mental. Gémeos é o que eu costumo dizer, é o fogo da deficiência da nossa cabeça, é só ideias, é pipocar. Portanto, se vocês começarem com, olá, tudo bem? Os Gémeos até é capaz de responder. Os pôde logo, está tudo e tu também? Como é que te chamas? O que é que estás a fazer? Mas depois vocês têm que ter ritmo para manter a conversa com eles, ok? Sempre ali, dá-lhe, 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 porque eles não se vão calar, eles vão querer trocar informações com vocês, eles vão querer saber o que é que vocês fazem, o que é que vocês têm para lhes ensinar, eles vão ouvir aquilo que vocês têm para dizer e depois a seguir vão transmitir a outra pessoa qualquer. Portanto, de vez em quando, se eles pararem no meio da conversa, é porque estão a falar com outra pessoa. Não há problema nenhum, é assim. Os Gémeos são assim, são curiosos. E depois aquilo que eles aprendem do outro lado, vem contar-lhes a vocês. E assim sucessivamente. Portanto, coisas de curiosidades. Coisas, não precisa de ser muito filosófico, nem muito inteligente, coisas que sejam mais banais no dia-a-dia, mas curiosidades, coisas giras, aquelas que as pessoas olham e dizem Ai, que engraçado, não sabia isto, que giro e tal. Vou contar aquilo, vou contar a fulano. Pronto, é um bocado por aí. Depois, portanto, signos de ar, aquário, balança e gêmeos, são signos intelectuais. Depois a seguir temos os signos de fogo. Signos de fogo já está tudo dito, não é? Mas tem tudo na frente. O primeiro de todos é carneiro. Ah, peço desculpas, esqueci de dizer dos gêmeos. Os gêmeos é de 22 de maio até 21 de junho. Agora, portanto, signos de fogo. Temos o carneiro. O carneiro é o início de todos, é o primeiro de todos os signos. É energia, ação, movimento, coisas rápidas. Por isso, um, olá, tudo bem? Olá, tudo bem, vamos jantar? Olá, tudo bem? Queres, não sei o quê? Queres vir jogar este jogo? Ou seja, dá qualquer coisa que dê ali encaminhamento à situação. Ação, movimento, não vamos ficar muito paradinhos. Não vale a pena muitas rosinhas e corações porque o carneiro já foi. Ok? Deem-lhes algo que eles possam conquistar, que eles possam ir atrás. Ok? Não deem tudo, deem-se um bocadinho e depois eles põem-lhes... Ah, fiz. Porque isto é que vai fazer com que o carneiro se sinta interessado de vos responder. Caso contrário, no sol, lá tudo bem e mais nada. Tipo, e este que é que é? Ok? Depois, o carneiro é de 21 de Março a 20 de Abril. Ok? Depois, dentro dos signos de fogo, temos o leão. O leão é o ego. O leão é o gosto brilhado. Olha para mim que linda que eu estou. Então, elogiem a fotografia. Estás muito orgida naquela fotografia. Mas é se vocês realmente acharem que sim. Ok? Se não acharem, please. Não vale a pena. Estás muito orgida naquela fotografia. Gosto de ver ali, ou não sei o que, não é? Olha, uma coisa que vocês podem fazer sempre é ir ver os posts das pessoas. Entrem na página, antes de fazer o apelido da amizade. Entrem na página e vejam se a pessoa vos interessa. Se ela tem posts que são parecidos com os ossos. Se ela tem alguma coisa que seja de interesse, ok? O leão gosta de coisas artísticas. Gosta de coisas que dêem nas vistas. Também aquela questão das rosas lá. As imagens com as rosas e essas coisas assim. O leão também gosta de ser elogiado. Gosta muito, não é? Agora, claro, vocês também têm que saber depois estar dentro. da energia do leão, que é a criatividade. Que é coisas diferentes. Que é a originalidade. Que é fazer assim algo que seja mais vistoso, ok? Então, vocês depois podem, por exemplo, fazer um post público na página deles, não é? Olha, adorei este teu comentário. Adorei este teu post. Estava espetacular. Assim, todas elas vão ser fantásticas. Estás muito gira nesta fotografia. Esses cento de coisas, os leões gostam bastante. Os leões é de 24 de junho a 23 de agosto, ok? Depois, dentro dos signos de fogo, temos também o sagitário. O sagitário já não é tanto como os outros dois. O sagitário é um signo que, em certas formas, até tem alguma coisa a ver com o signo de aquário. Porque ele gosta de liberdade. Gosta de estar à vontade. Não gosta que o prendam. Mas gosta de trocar informações. Informações filosóficas, ok? Coisas assim ligadas com algo que vai fazer com que ele tenha que pensar. Com que ele tenha que filosofar. Imagina que... Isso, qualquer coisa. Assim, umas coisas mais... Que necessitem de pensamentos que ainda ninguém pensou. Ok? Coisas mais ligadas, por exemplo, com situações como Einstein, teorias da conspiração. Coisas assim que sejam mais ligadas a situações que a pessoa tenha que pensar, tenha que ter algum género de atitude. O sagitário é o professor. Portanto, ele adora ensinar. Vocês também podem perguntar coisas. Olha, e isto que vi na tua página? Não me explico muito bem. O que é que isto quer dizer? Eles vão-nos logo fazer um texto de explicar que tem a ver com isto, com aquilo, com o país e tal, com a pessoa X, com a pessoa X, com a pessoa X. E quando vocês mostram esse interesse, os sagitários vão adorar. Vão adorar que vocês façam com que eles sejam professores. E também com que vocês lhes deem informações importantes. Olha, depois de ter falado contigo sobre aquele post, não sei o quê, encontrei também esta informação. Já conheces este vídeo? Pim! Metes. Ai, depois de ter visto esta música, também gostei desta. Que tal? O que é que achas desta? Pim! Pronto. São coisas assim que põem os sagitários um bocado. Ok? Mas não sejam chatos. Não andem sim, andem na liberdade. Deixem-nos estar. Se eles não responderem agora, se responderem só daqui por duas ou três horas, não há problema nenhum. Vocês fazem o possível fazer qualquer coisa. Ou se entreter. E depois, quando já acharem que, ah, se calhar já tem lá qualquer coisa, mas não andem atrás. Não estejam lá à espera, ainda não respondeu. Bem, é possível. Isto não funciona, não vale a pena. Ok? Deixem-se estar. Onde está, está. Onde está, onde está. Ok? Espetacular. E o sagitário é 23 de novembro a 21 de dezembro. Depois, temos os signos de água. Ok? Os signos de água têm a ver com as emoções. Têm a ver com o lado mais eterno da questão. Ok? Então, nós temos o primeiro signo de água que é o caranguejo. O caranguejo é a mãezinha. O caranguejo gosta muito de cuidar dos outros. É extremamente sensível. Então, nunca façam posts de coisas de violência numa pessoa que seja puro caranguejo, porque ela não vai gostar. Portanto, coisas assim, a não ser que sejam situações ligadas com questões humanitárias. Aí já pode colar alguma coisa, tem que tomar a pretesa de calcutar. Mas, assim, coisas muito violentas e muito... Isso é para os caranguejos, ok? Coisas assim, como já sai em movimento e tal, é para eles. Heavy metals e coisas assim do jeito. Aqui são coisas mais softs, mais românticas. O caranguejo é um bocadinho lá, para gostar de me dar ali agarradinho e o meu lar e o meu ninho e um bocadinho de felicidade e amor e tipo as mãezinhas, não é? Pronto, então, olá, bom dia, tenham um bom dia. Estes é que vocês podem ser colas e estarem sempre a mandar mensagem. Ah, então, tenham um bom dia, espero que eu corra tudo bem contigo. Então, que tal já almoçaste? Como é que vais? E depois, olha, bom trabalho da parte da tarde. Então, que tal o teu lanche? Corrou bem? Bom fim de dia? Boa noite. Beijinhos lá no cozenho. Beijinhos e imagens, assim, todas muito bonitas, de criancinhas a rezar aos anjinhos e coisas assim, de repente, espetacular, ok? Atenção, que eu já vos disse, isto não é para todos os caranguejos, mas o mais genérico, os caranguejos são, assim, um bocadinho ladinhos, um bocadinho sensíveis e isto é uma coisa boa de se aproveitar, ok? Ao contrário de outros que já falei antes, que nem vale a pena a gente estar lá sem melda porque não cola. Estes sim, as pessoas podem ser. Depois, fã de caranguejo, 21 de junho a 23 de junho. Depois, temos escorpião. O escorpião é, ora bem, dentro dos signos de água, o escorpião é um tubarão, ok? Portanto, é a intensidade, é aquelas coisas assim, fã, charang, ok? Algo que seja, assim, chamativo, imagens poderosas, músicas poderosas, coisas que tenham a ver, assim, com intensidade. Pronto, basicamente será isso, ok? Por isso, quando vocês metem conversa com uma pessoa que seja de escorpião, vocês não podem deixar, assim, a meio, não é? Vocês têm que dar alguma continuidade à situação, sem serem meldas, porque estes não precisam de muitos serem meldas, mas podem dar alguma continuidade à situação. É aquele género de pessoas que precisam de coisas intensas. Olha isto! Pronto! E depois desafios, desafios e tal. Olha, vamos, queres vir, sair aqui ou queres me conhecer ou qualquer coisa assim que vocês quererem umas, dêem uma continuidade, não é só um rolar, tudo bem? Principalmente com os escorpiões, porque os escorpiões são pessoas que gostam de aprofundar, gostam de saber, gostam de perceber. Reparei que no teu post tem ali um pormenor muito interessante. Tu colocaste a cor azul em vez da vermelha, uma coisa assim com o que é do género, pim, pronto, já chamou a atenção de escorpião. Epá, como é que esta pessoa reparou neste pormenor que ainda mais ninguém tinha reparado? Isto é importante para um escorpião, ok? Escorpião, 24 de Outubro a 22 de Novembro. Depois temos o peixes. O peixes é um signo de água muito lindo. O peixes, a palavra-chave é fusão. Se vocês querem simplesmente ter um relacionamento de choco e já está, não vale a pena. Peixes não. Peixes é uma questão energética, é uma questão de ligação espiritual. É uma questão assim de estar ali de corpo e alma, digamos assim. Somos os dois um só, ok? É uma coisa assim mesmo mágica, ok? Porque se vocês estão nessa onda, então vão atrás dos peixes. Porque os peixes são assim, são muito sonhadores, são muito vivendo a ilusão. Contos de fadas, príncipes e princesas, castelos encantados e coisas assim do género. Portanto, é dentro dessa onda, mas lembrem-se que isso é para continuar a vida toda. Vai ser sempre assim, ok? E cada vez mais, cada vez mais ligado a uma ligação exotérica, uma ligação, às vezes até não é espiritual, é de ligação tipo leitura de pensamento e coisas assim do género. Transmissão de pensamento, este género de situações assim meio estranhas, que normalmente os outros signos não têm, como por exemplo o carneiro, que já está, acabou, que é o primeiro. O peixe é o último signo de todos, portanto é aquele que compreende toda a gente e tem aquelas sensações assim muito estranhas, sente coisas, vê coisas, ouve coisas e portanto quanto mais fusão e ligação de energia, energético existir, o peixe vai adorar, ok? Coisas relacionadas com, às vezes até questões religiosas, dependendo depois dos peixes em si, mas assim situações que sejam mais de espiritualidade, de fusão, de imaginação, de voar nas asas da imaginação, por aí. O peixe de sete, 20 de fevereiro a 20 de março. Depois, finalmente, temos os signos da terra e os signos da terra, já viste tudo, não é? Estão com os peixes bem incentes na terra. O primeiro de todos os signos é touro, touro é regido por Vénus, portanto é um signo sensual, mas ao contrário de uma lança que também era regido por Vénus e que é um signo mais mental, o touro é mais terreno, por isso se vocês quiserem mandar uma fotografia muito linda de uma rosa a dizer boa noite ou bom dia ou alguma coisa assim no género, o touro já vai gostar, ok? Porque é uma coisa material, é uma coisa palpável, quer dizer, não é palpável que é uma imagem, mas até dentro desse género. O touro tem a ver com segurança, ok? Portanto, segurança, alguma coisa que transmita segurança. Olá, eu sou o fulano e faço isto, gosto isto, gosto aquilo, não sei o quê, trabalho numa empresa de construção, por exemplo, ou trabalho nisto ou naquilo, portanto eu sou uma pessoa estável, tenho alguma segurança e isto é importante para o touro, ok? Coisas que tenham estabilidade, situações materiais confortáveis, ok? O touro precisa disto, de segurança, ok? Tá? E touro tem a ver com 23 de Abril até 21 de Maio. Outra situação, o touro é muito ligado aos 5 sentidos, é a sensualidade, portanto, coisas que sejam artes manuais, situações assim ligadas, como perfumes, sei lá, coisas visuais bonitas, quadros, algo que seja assim mais ligado aos 5 sentidos e à sedução, está bom com o touro também, ok? A seguir, o signo seguinte, virgem, ok? Como eu já disse, isto é uma situação geral, mas normalmente os virgens são pessoas muito práticas, ok? Olá, bom dia, vi o teu post, achei interessante isto e aquilo, como é que tu chegaste a esta conclusão, o que é que tu achas sobre isto, tipo, coisas científicas, ok? Análise, levantar hipóteses e depois chegar a uma conclusão, ok? Pronto, é, ou levantar hipóteses, fazer a análise e chegar a conclusão. Coisas que sejam científicas, coisas que sejam palpáveis, coisas que sejam explicáveis, nada de coisas muito exaltéricas por causa da nossa análise, nem de grandes demonstrações de amor, nada de coraçõezinhos e não sei o que, isso também já não é assim muito a onda deles, é mais assim uma situação que seja ligada com coisas práticas e o que é que tu podes dar que me possa ser útil e o que é que eu te possa dar que possa ser obsoletinha, ok? Pronto, dentro deste género. E o virgem é de 24 de agosto até 23 de setembro. Portanto, questões práticas. Dentro dos signos de terra, o último é capricórnio. Ora bem, capricórnio é um signo que normalmente também é uma pessoa que é sensual, também é uma pessoa que é bastante segura de si, um bocado como ao exemplo do touro, mas é um bocado mais lento, é um bocado mais de questão de responsabilidade. Portanto, se vocês quiserem engatar uma pessoa de capricórnio, não dá para vocês dizerem, olha, só uma coisinha e depois vamos embora. Aliás, nenhum dos signos de terra é muito visto, mas principalmente o capricórnio, ok? Se vocês quiserem uma coisa estável, durável, uma coisa que vocês sejam sentir bem, com algum futuro, então os capricórnios normalmente, atenção, é preciso ver o mapa natal da pessoa. No entanto, normalmente os capricórnios são pessoas que são responsáveis, são maduros, sabem o que querem e portanto isto é uma coisa que pode ser extremamente boa quando vocês também estão dentro desta energia. Aliás, todas as energias que eu falei até agora, se vocês se identificam com isso, excelente! Comecem os vossos engatos, seja para amor, seja para amizade, seja lá para o que for, ok? Agora, se vocês não se identificam, não deixam de perder o vosso tempo, a não ser que vocês queiram aprender alguma coisa com uma pessoa que não tem nada a ver com vocês. E preparem-se para levar na cabeça, porque vai ser fácil, ok? E pronto, vimos então os signos todos, vimos os signos de ar, que é o balança, o gênios e o aquário, signos intelectuais, ok? Depois vimos os signos de fogo, que é o carneiro, o leão e o sagitário, ação, movimento, fazer alguma coisa, às vezes até ser um bocado elogiar, etc, por aí fora. Depois vimos os signos de água, que são muito calmos, muito leves, estamos lá no caranejo, o escorpião com alguma intensidade, mas ainda mesmo com emoções. O peixe, a escandalia, o ar, o vento, o cantelado, portanto, eu tenho que lembre-se que tem que ter uma energia mais aquática, ainda assim mais leve, ok? E depois, finalmente, os signos de terra, que é o touro, o virgem e o capricórnio. E esses é preciso levar com alguma seriedade, ok? Pronto, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Outros vídeos se seguirão e que eu possa também dizer-vos coisas úteis. E não se esqueçam, comentem, ponham aqui as vossas opiniões, ponham as vossas dúvidas, eu gosto sempre de poder-vos ajudar neste sentido.